Se você fosse caçado por crianças maléficas da sua cidade que querem te usar como sacrifício para um monstro bizarro, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de derrotando filmes iremos acompanhar Bolin tentando sobreviver a revolta dos capetinhas e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar as crianças malditas em Children of the Corn. Essa garotinha está prestes a testemunhar um crime horrendo, Eden estava brincando do lado de fora do orfanato onde vivia, até que Boyd sai do milharal e começa a procurar uma arma, a menina pergunta se ele ficou ali a noite toda novamente, mas o garoto apenas pega uma faca dizendo que nada se perde no milharal. Em seguida o jovem entra no orfanato depois de finalizar um guarda e tudo que podemos ouvir são os gritos de suas vítimas e aí ele faz algumas pessoas de reféns e a polícia é enviada para ajudar a todos, porém antes que os reforços cheguem o xerife Gabler e alguns outros fazendeiros enchem o orfanato com um sedativo para animais e acabam finalizando acidentalmente todas as crianças que estavam no local. Algum tempo depois vemos o xerife sentado em sua mesa lendo a matéria do ocorrido e dizendo que infelizmente não seria reeleito, mostrando que o cara não dá a mínima para os jovens que se foram. Então ele pede ajuda ao pastor Penny contando que encontraram Eden vagando pelo milharal e que ela era a única sobrevivente de toda aquela bagunça e Gabler ordena que o pastor faça a menina contar o que sabia sobre Boyd e o motivo dele ter finalizado os adultos. Com isso o velho vai até Eden questionar se Boyd tinha lhe dito algo, mas a pequenina fala que o grotto apenas estava arrependido de não conseguir acabar com todos os adultos da cidade. Ok, jogar a lotano dentro de um orfanato com crianças pequenas é uma ideia extremamente estúpida e perigosa, pois essa substância é um anestésico geral muito potente usado em cirurgias, o problema é que essa substância sinalada em alta dosagem pode causar diversas complicações como hepatite, parada cardíaca, depressão respiratória, arritmia cardíaca, tremor, náuseas e até a morte. Sabendo disso, o xerife deveria esperar os reforços chegarem antes de tomar qualquer decisão precipitada, afinal se usasse aquela substância ele iria finalizar todas as crianças ali dentro ao invés de salvá-las. Mas já dá para perceber que Gabler não é bom no que faz, já que ele deixa esse pastor extremamente suspeito se aproximar da garotinha e ainda levá-la para sua casa. Muito tempo se passou e vemos os irmãos Cecil e Bolin vagando pelo milho para conversar, a garota diz que o milharal estava morrendo e a terra estava completamente desgastada por conta dos produtos químicos que os adultos usavam. Então Cecil assopra um pó que encontra nas folhas do milho e Bolin diz que isso era perigoso, pois um fungo tóxico crescia em plantações podres e isso poderia deixá-los doente ou até mesmo causar alucinações. No meio da frase a jovem acaba vendo as raízes do milho se mexendo sozinhas, mas acaba ignorando por achar que era um dos efeitos do fungo. E quando finalmente já estão afastados o suficiente de casa, a garota resolve contar ao irmão que recebeu uma carta informando que ela passou na faculdade e teria que se mudar. Cecil não fica nada feliz com isso, pois sabia que provavelmente não iria ver sua irmã de novo, já que ela odiava aquela cidade. Só que a conversa é interrompida, quando o Eden aparece montado em um cavalo e usando uma peruca vermelha. Ela guia os dois até um local onde tinham várias crianças reunidas fazendo todo tipo de bizarrice e sentenciando o Alia praticamente fazendo um salto da fé em cima de um monte de milho e até queriam botar fogo nas folhas, mas Bolin não deixou eles fazerem isso e essa punição toda foi feita porque o garoto deixou seu cão comer veneno de rato e ele acabou batendo as botas. E o que vocês acham galera, essa punição é justa? Nesse momento Calder chega brigando com as crianças por destruírem o carro de sua avó, mas assim que vê o que eles estavam fazendo o cara prefere se afastar para não se envolver nessa situação. Bolin decide segui-lo dizendo que as crianças daquele milharal devem ter tido muito contato com o fumo venenoso já que elas estavam completamente alteradas, então a garota percebe que o rosto de Calder estava ferido e o garoto conta que acabou apanhando de seu pai novamente enquanto tentava proteger o seu irmãozinho, mas que logo não teria mais que se preocupar com isso pois iria sair daquela cidade assim como Bolin. Então a garota fala que os jovens e as crianças deveriam ter a cidade só para si uma última vez sem saber que logo seu pedido seria atendido, só que da maneira mais macabra possível. Bom, ignorar uma raiz se mexendo sozinha no milharal que recebe diariamente uma carga absurda de toxinas e substâncias químicas é um erro inexplicável, pois a garota tem um celular com acesso à internet e com uma rápida pesquisada descobrimos qual o fungo que ela estava falando, que são as aflatoxinas que geralmente se encontram em milho, feno e pastos e são extremamente prejudiciais para a saúde. Essas toxinas são encontradas com mais frequência em regiões com clima tropical e úmido e causam muitos danos ao fígado, mas nenhuma alucinação, portanto isso já seria um sinal a se preocupar. Quanto aos jovens, eles deveriam tomar muito mais cuidado com o que estavam fazendo, afinal aquela pilha de milho poderia facilmente machucar o garoto, ainda mais se colocar sem fogo, já que mesmo se o menino não ficasse muito tempo deitado naquele mato, ele ainda teria queimaduras graves na pele por conta do calor e das cinzas, portanto Bolin deveria chamar algum adulto para acabar com aquela brincadeira antes que alguém se machuque. Quanto ao pó de grão, ele realmente é muito inflamável e pode gerar uma grande explosão quando entra em contato com qualquer forma de ignição, portanto só de acender aquele isqueiro o garoto já deveria estar voando pelos ares. Enquanto ia para casa, a garota sente que algo estava lhe observando no meio do milho, mas acaba não vendo nada, ela decide andar mais rápido até a cidade quando é assustada por seu irmão. Os dois seguem o caminho juntos quando encontram sua mãe entrando no carro de outro cara que não era seu pai e isso deixa Cecil muito irritado, já que aparentemente tudo naquela cidade estava em decadência, incluindo as pessoas, mas ninguém estava fazendo nada para consertar a situação. Com isso o garoto vai embora deixando sua irmã sozinha, e aí ela vê seu pai Robert entrando no hall da cidade e decide segui-lo. Lá ela vê o homem dizendo que o milharal estava morrendo cada vez mais por causa das empresas que contrataram para comprar herbicidas e isso prejudicou o solo deles, mas o pastor se intromete falando que tudo que a cidade estava passando não era culpa de ninguém do lado de fora e sim uma praga divina por causa da corrupção moral na cidade, o que podemos ver que em parte é verdade, já que todos parecem ser estranhamente maus. Porém Robert interrompe o pastor falando que a única forma de salvar a cidade da falência era parar de produzir o milho por um tempo e trocar as terras por subsídios do governo, arrancando toda a plantação dos campos, mas ele nem imaginava que esse plano vai causar a extinção de todos os adultos daquela cidade. Sabendo que esse plano vai dar ruim, Bolin fala que dava para consertar a terra e que os fazendeiros os adultos já venderam suas almas uma vez para a empresa de herbicidas e agora querem vendê-la para o estado ao invés de agir como adultos e consertar os problemas, porém as pessoas apenas ignoram e votam a favor de acabar com o milharal, então Eden decide apoiar a sua amiga e dizer que as crianças também deveriam votar, já que os mais velhos estavam vendendo seus futuros, mas todos os adultos começam a rir e humilhar as crianças sem imaginar os monstros que criaram. Mais tarde depois de sofrer toda aquela humilhação, Eden entra no milharal para chorar e acaba sendo consolada por algo que com certeza não é humano e que tem um plano bizarro para salvar a plantação. Ok, esses campos não devem ser checados regularmente como deveriam, o que faz sentido já que eles estão querendo desistir da plantação, afinal é muito improvável que as pessoas entrem regularmente naquele lugar e não tenham visto a criatura. Além disso, esses fazendeiros parecem não saber muito sobre o básico de agronomia, pois apesar de os herbicidas causarem grandes danos às plantas já que podem ser absorvidos pelo solo e afetar reservatórios de água, esse problema não é irreversível. Para quem conhece um pouco de agronomia sabe que existe um processo para corrigir o solo que é extremamente eficaz e utilizado pela maioria, se não a maior parte das empresas que fazem plantio de alguma coisa, que se chama calagem. Esse processo consiste em espalhar carro pelo solo, já que essa substância corrige o pH da terra, que é basicamente o nível de acidez, e neutraliza o alumínio fornecendo cálcio e magnésio para as plantas, que são as substâncias que elas mais precisam para crescer saudáveis. E esse processo apesar de ser bem caro não demora anos como os fazendeiros disseram, podendo levar apenas 3 ou 4 meses para ajustar completamente a terra, gerando um ambiente muito bom para o plantio. Em seguida, enquanto os adultos destruíam o milharal, idem contra o plano daquela coisa para as outras crianças e elas acabam concordando em ajudar e até mesmo danificam a antena da cidade para cortar os sinais de celular, impedindo que alguém peça ajuda. Ao anoitecer, Bulim volta para casa e vai confrontar seu pai dizendo que um dia ele já foi muito diferente, mas agora ficava fugindo de suas lutas, sendo que as coisas poderiam ser diferentes e dava para salvar a colheita, mas o cara apenas ignora, pois já tinha desistido de tudo. Em paralelo, Cecil estava caminhando sozinho e vendo como todos os adultos da cidade estavam apenas brigando entre si ou fazendo coisas horríveis, até que Aiden aparece contando que poderia ajudar a resolver esses problemas. Então ela leva o garoto até o meio do milharal, onde tinha um grupo de meninas cantando enquanto descascavam o milho e Cecil segue a garota entre as plantas, desaparecendo completamente no mar de verde. Ao amanhecer, Bulim reúne seus amigos e conta que tinha um plano para resolver o problema com os adultos, pois tinha chamado uma repórter famosa chamada Sheila para cobrir a história de como o mundo estava acabando com sua cidade e seus moradores. Os jovens concordam em ajudá-la, então Bulim liga para a mulher marcando uma reunião onde iria humilhar todos publicamente. Ok, esse plano não tem sentido algum, afinal galera, até onde deu para perceber essas terras pertencem aos cidadãos da cidade, sendo consideradas terras privadas. Portanto, o governo não poderia intervir em nenhuma decisão que os fazendeiros tomassem. E quanto a jornalista, mesmo se ela vier cobrir a história do milho, isso com certeza não vai gerar nenhum grande impacto na comunidade. Além disso, humilhar os adultos em TV nacional só deixaria eles ainda mais irritados e faria com que eles ficassem ainda mais fechados para as ideias das crianças, piorando o problema, já que nenhuma pessoa iria querer ajudar ou se importar com alguém que lhe humilhou em público. Fora que todos os jovens têm celulares com acesso à internet, então ao invés de chamar uma repórter, eles poderiam simplesmente gravar o que estava acontecendo e contar a história a eles mesmos. Isso não só chamaria mais atenção do público que ficaria com pena dos garotos e tentaria ajudar como seria mais fácil do que chamar alguém tão famoso para fazer o trabalho, já que Sheila pode nem aparecer. Mais tarde, Bolin vai procurar as crianças e encontra elas pintando as raízes do milharal com sangue de porco, dizendo que as plantas precisavam se alimentar de alguma forma. Por alguma razão, Bolin ignora esse acontecimento bizarro e pede a ajuda de Eden para espalhar um boato por toda a cidade e reunir os adultos no hall de apresentações durante a noite, pois iriam julgá-los às 22 horas. Além disso, ela precisava que os pequeninos acompanhassem a repórter até lá para fazerem uma matéria que poderia salvar a cidade e todos concordam em ajudá-la. Ao anoitecer, a garota estava na sala com sua família quando percebeu algumas crianças ensopadas de molho de tomate correndo na rua, até que uma delas parou em frente a sua casa e seu rosto se deformou de forma bizarra, como se ela fosse feita de parte do milharal. Isso assustou a garota que decidiu ir para seu quarto. Quando finalmente chega a hora, eles acordam Robert às 10 e meia e aí o homem percebe que estava preso e os irmãos pedem que ele o siga, pois iriam lutar por seu futuro e levam o cara até o hall. Mas quando chegam lá, percebem uma caminhonete estragada e o fato de que o lugar estava extremamente quieto, com exceção de Eden que estava na porta do tribunal. A menina conta que a repórter não apareceu e que o plano de Bolin falhou, além disso a loira se atrasou e por isso as crianças resolveram fazer o julgamento sozinhas. Então a garota leva os dois até dentro do hall, onde encontram um pai de Calder pendurado pelo pescoço, e Eden diz que apenas humilhá-lo seria muito pouco para pessoas como aquelas, os dois até tentam salvar o cara, mas a garotinha puxa seu cavalo levantando o homem e ele acaba sendo finalizado. Ok, as coisas acabaram escalando muito rápido, primeiramente fica no ar como essas crianças amarraram Robert sem ele notar ou acordar, e como foi dito antes, prender alguém e humilhá-lo em público não vai ajudar em nada a resolver os problemas da cidade. Bolin provavelmente só deve estar contribuindo para o pai dela achar que sua filha precisa de ajuda psiquiátrica. E Bolin também não parece ter senso de perigo, já que essas crianças o tempo todo demonstraram que não batem bem na cabeça e até mesmo roubaram um porco de um dos fazendeiros, mas ao invés de contar isso ao xerife, ela simplesmente ignorou como se fosse super normal ver crianças pintando raízes com sangue de porco. Fora que Bolin viu um monte de crianças cobertas de líquido vital correndo pela cidade, e até viu uma delas virar uma criatura horrenda mas nem desconfiou de nada, ou comentou para algum adulto sobre o que estava acontecendo. Quanto ao pai de Calder, dava para perceber que a corda que o prendia estava amarrada no cavalo e tudo que eles tinham que fazer era cortá-la, ou fazer o cavalo recuar, e cá entre nós não seria muito difícil derrubar duas crianças com metade do seu tamanho. Depois dessa cena, Eden decide levar os jovens até a delegacia, e no caminho vemos que esses capetinhas devastaram a cidade inteira em nome daquele que anda, na delegacia eles encontram todos os adultos presos enquanto as crianças destroem tudo. Nesse momento Bolin percebe que as coisas saíram do controle, e diz a sua amiga Tanika que não tinha sinal no telefone, a jovem diz que também não tinha, e que achava que os garotos tinham feito algo com a antena de sinal, então Robert fala que sua filha tinha que parar aquelas crianças. Nesse momento Bolin percebe que seu irmão estava junto com os psicopatinhas, e Calder tenta reagir de alguma forma, mas é finalizado por algumas crianças no mesmo segundo. Enquanto isso, os moradores tentam convencer Eden a parar com isso, mas a garota lhes dá um choque, e pega uma máscara de gás dizendo que era bom todos eles prenderem a respiração melhor do que seus amigos do orfanato, então com a ajuda dos outros, ela joga a lotano nos adultos. Eles acordam apenas no dia seguinte dentro da vala onde as crianças estavam pintando as raízes com sangue, e Eden planejava enterrar todos da cidade vivos naquela cova. Os adultos tentam escalar, mas vemos que essas crianças já planejavam isso tudo há muito tempo, pois eles tentavam subir escalando pelas raízes, mas o líquido vital fazia suas mãos escorregarem, prendendo eles ali, logo o buraco é coberto com terra, e todos são finalizados. Bom, correr no meio de um monte de crianças armadas até os dentes não é uma ideia muito boa, mesmo que no mano a mano Calder provavelmente derrotasse cada um deles com facilidade, e é meio impossível acreditar que todos esses espirralhos tenham capturado com tanta facilidade todos os adultos, além disso eles ainda conseguiriam fugir do buraco sem tentar escalar as raízes, tudo o que eles precisavam fazer era dar pezinho um para o outro, e tentar correr até uma arma como um cano de metal ou algo do tipo. Depois de ver sua mãe bater as botas, Bolin fica detonada, mas o pior ainda estava por vir, já que Eden diz que trouxe a comida e algo começa a se mexer no milharal. Mais tarde, Bolin vai se despedir de sua mãe e diz a suas amigas que se quiserem podem fugir, pois seu pai ainda estava vivo e ela não vai deixar Eden finalizá-lo também, então as jovens dizem que vão até um condado próximo pedir ajuda, e Bolin vai atrás de Eden dizendo que a menina não poderia acabar com todos da cidade, mas a criança fala que levá-los a julgamento foi a ideia de Bolin, e que eram eles contra os adultos, portanto Bolin tinha que escolher um lado. A jovem pergunta o que as crianças vão fazer com seu pai e os outros, e a garota conta que enquanto andava sozinha no milharal, encontrou uma criatura que caminhava, e essa coisa cuidou dela como nenhum adulto nunca fez, e por isso ela iria retribuir usando o polvo da cidade como adubo para restaurar a terra. Sabendo disso, assim que chega na delegacia, Bolin vai até seu pai contando dos planos de Eden, e pede que eles sigam a garota até o milharal, pois lá poderiam tentar escapar, porém Penny não é muito fã dessa ideia, então Eden diz que o pastor não iria para o milharal de qualquer forma, pois não fizeram nada contra ele, vendo isso o velho fala que até tentou defendê-lo, e cuidou de Eden depois do que aconteceu no orfanato. A garota diz que isso é verdade, mas ele já tinha pecado, então ela pede que as crianças tirem ele de dentro da jaula, e a garotinha finaliza o velho brutalmente, soltando um berro monstruoso que nenhuma criança normal conseguiria emitir. Bom, as amigas de Bolin deveriam procurar algum veículo para se mover com segurança até o lado de fora da cidade, pois andando elas poderiam ser atacadas por esses mini capirotos e capturadas. Vendo o que aconteceu com o velho, Bolin fala para seu pai seguir as ordens das crianças e entrar no milharal, pois essa seria a sua única chance de sobreviver. O cara acaba concordando por falta de opções, mas pede que sua filha lute contra aquilo tudo, então Eden agradece pela ajuda de Bolin dizendo que aquele que caminha vai se alimentar bem naquela noite. Mais tarde, a garota vai até os campos e pega uma faca para se defender, e quando ela volta para a cidade, a jovem vê Eden dizendo que a partir daquele momento ninguém mais entra ou sai do lugar, pois o local era dominado pelos filhos da terra e o milharal cuidará de todos ali, mas se caso alguém tentar entrar será eliminado e levado para o meio do campo para ser devorado por aquela coisa, e logo eles iriam espalhar essas palavras por todo o país, para que crianças com pais que vendem e arruinam seus futuros possam pagar. Então a garota mostra que capturou Sheila e diz que deveriam finalizá-la, mas Bolin impede e fala que seria melhor levá-la para o milharal ao invés de desperdiçar adubo, porém antes que conseguisse tirar a repórter dali, a garotinha diz que deveriam levar a mulher até o monstro. Com isso o grupo leva a mulher até um celeiro no meio do milharal e lá Bolin encontra os corpos de suas amigas, mostrando que os garotos falaram sério sobre ninguém sair da cidade. As crianças prendem a mulher e a erguem no ar, e aí Eden abre as portas e começa a chamar aquele que caminha, mas nada aparece. Então Bolin diz que a criatura não existe e ataca a garota fazendo ela de refém. Nesse momento a criatura ruge e sai do meio da plantação, deixando Bolin extremamente aterrorizada. O monstro captura Sheila e leva ela para dentro do milharal, e graças a sua traição Eden diz que não pode ser ferida e ordena que os garotos capturem Bolin. Ok, mesmo Eden dizendo que havia um monstro no milharal, Bolin sequer tentou alertar seu pai pedindo que ele desviasse o caminho e sair-se da plantação o mais rápido possível. E é um pouco difícil de acreditar em uma criança dizendo que tem um monstro nos campos, mas depois de tudo que Bolin viu, com certeza não era impossível. Além disso, ao invés de largar a faca, Bolin deveria terminar o serviço e acabar de vez com o reinado de Eden. Afinal, essa garota já demonstrou sinais de ser um perigo completo para a sociedade, tendo a habilidade de manipular até mesmo outras crianças para seguirem suas ordens. Fora que até agora foi a menina que liderou tudo e arquitetou os planos, e acabar com a líder do grupo provavelmente iria desmotivar as outras crianças a continuarem nessa guerra estúpida. Mais tarde, Bolin acorda com as crianças encharcando ela de gasolina, mas antes que Eden atiasse fogo nela, a jovem fala que tinha muito pó de grão no ar e gasolina no chão, portanto se jogasse fogo ali o lugar todo iria explodir, incluindo o milharal. Então a garotinha pede que seus servos finalizem Bolin a moda antiga, mas a garota joga gasolina neles e foge para o milharal. Enquanto corria, a garota acaba tropeçando em algo e encontra a aliança de seu pai, por isso ela olha em volta e vê o corpo de Robert erguido como se fosse um espantalho e logo aquele que anda devora o cara. A loira foge tentando achar uma saída e acaba vendo Sheila que é brutalmente finalizada pelo monstro. A criatura percebe a presença da garota e começa a persegui-la fechando tudo o milharal em volta dela e quando finalmente consegue alcançá-la, o monstro fica apenas encarando a coitada que consegue pegar uma ferramenta e enfiar no rosto da criatura que recua com um golpe. Depois de salvar a sua pele, a jovem corre até o carro da avó de Calder e percebe que ele estava vazando gasolina, mas no desespero a jovem apenas ignora isso e entra no veículo. Ela dá a partida com um pouco de dificuldade e chega até a estrada, porém o carro apaga novamente e quando finalmente ela consegue ligá-lo, Irene aparece armada com uma arma para gado e diz que era hora de ir. Ela pede que sua amiga não resista, pois ela não era única no milharal. Bolin então pede para fumar o último cigarro antes de ser finalizada e a garotinha aceita. E aí ela pega um acendedor elétrico e as duas saem do carro, porém antes de ser finalizada, Bolin fala que desde que foi encharcada de gasolina ela estava apenas bolando um plano e terminando seu rastro com o carro. Então ela crava o acendedor na gasolina iniciando uma chama que percorre toda a plantação e chega até o celeiro explodindo tudo. Ok, não faz muito sentido esse carro ainda estar funcionando, já que o tanque do carro estava furado. Afinal, um carro geralmente tem um tanque que pode suportar em média 55 litros de combustível, ou seja, se fizermos um cálculo nada simples levando em conta que o tanque está pinhando uma gota a cada segundo e que cada gota tem cerca de 1ml, levando em conta que um litro tem 1000ml então o tanque levaria 55 mil segundos para ficar vazio. Isso equivale a aproximadamente 15 horas e sabemos que o carro ficou ali pingando por pelo menos um dia e meio, portanto ele deveria estar completamente vazio. Mas existem vários carros e tratores espalhados pelos campos e pela cidade e tudo que a garota deveria fazer era se esgueirar por ali até encontrar um veículo funcionando, já que dificilmente esse carro teria combustível o suficiente para deixar todo esse rastro. O problema é que ela estava encharcada de gasolina e deve ter inalado muito dessa coisa, o que pode gerar tontura, dor de cabeça e infecção pulmonar, fazendo com que ela fique desorientada, mas como Bolin andava no meio dessa plantação quase todos os dias é meio improvável que ela se perca. Então os destroços em chamas se espalham pelo restante do local, colocando fogo no que ainda não estava queimado e Bolin diz que isso era o fim da fantasia de Eden, já que todos que moravam ao redor iriam até ali para ver o que aconteceu. Com isso todas as crianças aparecem seguidas pelo monstro, e aí Eden pede desculpas a criatura por ter falhado em sua missão e entra no milharal sendo finalizada pelas chamas junto do monstro e algum tempo depois Bolin volta ao milharal para ver o que tinha sobrado, até que Eden aparece totalmente desfigurada e diz que nada se perde no milharal, então ela finaliza a loira acabando com sua arqui-inimiga. Fala galera, esse foi como derrotar Children of the Corn, vocês acham que conseguiriam sobreviver me contem nos comentários, muito obrigado por assistir e lembre-se de ficar fora de milharais, nunca se sabe o que vive no meio deles.